Salve, salve rapaziada do YouTube, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Roy, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês o World of Cryptoids, né cara? Esse jogo tá muito lindo, muito perfeito, muito bonitinho, muito, 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 muito Que é o World of Cryptoids, é um jogo estilo X-Infinity, né? Se você já conhece o X-Infinity, você já vai saber do que eu tô falando mas se você nunca ouviu falar, o X-Infinity é um jogo onde você entra ali numa arena derrota monstros, né? Desafia outros jogadores e ganha moedas, ganha tokens por isso Traz uma competitividade, né? Nem todo mundo vai ganhar a mesma coisa porque nem todo mundo vai se esforçar do mesmo jeito, né? Inclusive o site tá muito bem feito, tudo muito bem animado, já já a gente vai dar uma olhada aqui mas já teve a venda dos ovos, né? E essa cara foi passada no nosso Telegram, tá certo? Então se você quer entrar numa comunidade NFT saudável, né? A gente tem uma comunidade lá no Telegram que você vai ser muito bem-vindo, tá certo? A gente sempre tá tratando de jogos NFT muito promissores e que tem um potencial gigantesco, tá certo? Então se você tá procurando aí de uma comunidade, não deixa de entrar no nosso Telegram porque a comunidade lá tá bem bacana e a gente já tá subindo aí a quantidade de membros, né? Inclusive agradecer aí todo mundo que tá no nosso Telegram, beleza? Tamo junto, pessoal. Vocês são sensacionais. E vamos dar uma olhada aqui quanto é que tá os criptóides aqui no Marketplace? A gente entrou aqui no Marketplace e vamos procurar aqui, ó, lowest price. E aí, rapaziada, aqui você já pode ver, ó, que o ovinho, ele já tá custando aqui 150 dólares, né? Na venda que teve, esses ovinhos, eles estavam custando 70 a 80 dólares, né? Eu entrei ali com 3 ovos, né? Se vocês forem ver aqui, ó, vamos aqui em My Account, deixa eu ver aqui em Inventory. Ó, a gente pegou 3 ovinhos, cada um por 70 a 80 dólares, né? E se a gente voltar aqui no Marketplace, a gente já vai ver, ó, que o lowest price tá aí entre 150 a 160 dólares, né? A partir de 160 já existe uma variedade maior, subindo aí pra 170, enfim, né? Tem muitas, mas muitas opções aqui pra você comprar, se você já quiser comprar, tá certo? Play to End desse jogo já começou, que eu ainda não consigo jogar, porque os meus ovos, eles ainda não maturaram, né? Eles ainda não estão criptóides adultos, né? Então, por exemplo, se a gente vem aqui no inventário, ó, quando você tem os ovos, demora 5 dias aí pra você começar a jogar. Então, ó, ele vai chocar aqui, ó, vai ficar adulto no dia 27, né? Daqui a 3 dias, e aí eu vou conseguir jogar. Por enquanto, eu não consigo deixar ele adulto pra começar a jogar. Mas assim que eu tiver, eu já vou conseguir jogar e já vou conseguir tá aqui no Play to End do jogo, tá? Se você já quer começar a jogar de imediato, você vai vir aqui no Marketplace e vai comprar um criptóide adulto. Então, por exemplo, ó, lowest price, vamos ver aqui, adulto, né? Vamos ver quanto é que tá um criptóide adulto, mano. Tá de 220 dólares, né, cara? E aí, os que são ancestrais, eles têm aqui, ó, essa tag aqui, ó, ancestor, né? Eu não sei o que é que muda, mas, né, tem essa tagzinha mostrando que ele é um criptóide ancestral, tá certo, rapaziada? Muito, muito da hora. Esse é o World of Cryptoids, um jogo que tá bombando, cara, e nos próximos dias eu tenho certeza absoluta que essa parada vai pra lua, porque vai chegar o modo arena, né, vai chegar os outros modos. Aqui a gente tem um trailer explicando mais ou menos, dando um resumo aqui de como é que vai funcionar, né? A New Era of Game, né, uma nova era de jogos, né? Aí, bride, jogue e ganhe, né? Aqui tá a imagem aqui dos criptóides, né, muito legal, cara. Criptóides únicos, tem o modo aventura, ó, como você pode ver aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vai mostrar aqui o modo aventura, ó. Isso aqui é o modo aventura. A gente vai dar uma olhada dentro do jogo, porque você pode testar o jogo de graça, né? Se você quer entender como é o jogo antes de você investir, você pode. Isso é que é legal, né, cara? Se você der um play, não, aqui você vai conectar a sua carteira e você vai ganhar ali três criptóides pra teste, tá? Você não... esses NFTs não são seus. É só pra você testar como é que tá a gameplay do jogo. Você pode tanto ir no modo PvE aqui, ó, no modo história, como tem uma espécie de PvP também. Não sei se é contra a máquina, contra outros jogadores, mas já tem um sistemazinho ali de você jogar contra outros jogadores, tá certo? E aí, ó, quando a gente olha aqui a gameplay, muito, muito parecido com o X, né? A gente tem uma rodada de turnos, tem as cartas aqui que custam um valor em energia e, cara, o sistema aqui do jogo de gameplay é igual, assim, o do X-Infinity. Só que eu gostei muito mais aqui dos criptóides, não sei. Eu achei esses bichinhos mais legais, mais atrativos, né? E eles são bem engraçados. Cada um tem um item muito engraçado, cara. Pronto, esse aqui, o cara... Esse criptóide aqui, mano, ele tem duas taças de cerveja aqui, dois copos de cerveja aqui segurando, tipo... Uma variedade enorme de criptóides que você, inclusive, vai poder bridar, vai poder vender eles no marketing. Cara, esse jogo aqui não tem como. As features do jogo, né? Como é que você ganha dinheiro com o jogo? Tanto no modo aventura, né? Lutando contra monstros e chefões, pra ganhar tesouros e outras recompensas nesse play to earn de multi estágios, né? A gente tem o modo arena, né? Que você vai subir de rank ali através de batalhas intensas, né? Player versus player, jogador, né? PVP. E vai poder participar de torneios e ganhar recompensas incríveis, né? Então terão torneios também dentro do jogo. A gente também tem o breeding, que é uma coisa que vai queimar muita moeda, que a galera vai pagar pra bridar esses NFTs aqui, cara. Porque, mano, vocês já viram, né? No marketplace um ovinho aí tá custando 150 dólares. Então você vai poder usar dois criptóides pra gerar um ovinho desse aqui. E você pode usar ele na sua composição, você pode vender, você pode fazer o que você quiser. Public sale is coming, né? Eles falam que a venda pública tá chegando, mas na verdade já teve e já deu sold out, né? Inclusive, se você vier aqui, ó, buy Crypto Eggs, vai pra uma página, mas mostra que já deu sold out. Não tem mais como, né? A gente veio aqui, a gente comprou três ovinhos aqui quando tava disponível. Deu 0.6 BNB, o que dá em torno ali de 250 dólares, uma coisa assim. Meu arrependimento aqui é de não ter comprado mais, né? Porque eu deveria ter investido um pouco mais pesado aqui, porque o jogo realmente tá muito, mas muito promissor. Mas é isso, né, cara? Qual é a diferença dele pro X-Infinite? Você deve estar se perguntando, né? Sem downloads, sem instalação, né? Aqui no World of Cryptoids, você vai jogar o jogo diretamente online através do seu celular e do seu browser, né? Você não vai precisar baixar um aplicativo, você não vai precisar baixar um programa pra rodar, né? Eu não entendi o que eles quiseram dizer com isso aqui, né? Com relação a multi-account, talvez, não sei, não entendi bem. Mas aqui, ó, eles falam que você pode alugar os seus criptóides pra outros jogadores, quando você estiver entediado. Então, vai ter um sistema de escolinhas, inclusive, é um sistema de escolinhas muito mais robusto, muito mais sofisticado do que o do X, tá certo? Deixa eu mostrar o porquê. Quando a gente vem aqui, ó, no dashboard do site, você vem aqui em My Account, vamos aqui, ó. Ó, escola, olha que legal, mano. Olha que legal. De acordo com a porcentagem que o seu aluno fizer, você vai setar porcentagens pra você receber. Então, por exemplo, se o aluno conseguiu pouca coisa, você pode colocar pra a sua porcentagem ser maior. Se ele conseguiu um profit médio ali, você pode já colocar uma porcentagem maior pro seu aluno. E se ele consegue fazer muita grana, cara, você pode, né, diminuir essa porcentagem pra você e aumentar a porcentagem pro aluno, porque isso estimula cada vez mais, né? E aí você consegue também mais grana. Um sistema de escolinha automático que você não precisa estar se preocupando em, por exemplo, Ah, meu Deus, eu preciso pagar o meu aluno no tal dia. Não. O site, ele já vai fazer isso aqui pra você, tá certo? Você vai colocar aqui, ó, o endereço do seu aluno pra o pagamento. E, por exemplo, se tiver um treinador, né, sei lá, você conseguir um aluno e tem um treinador, um cara que é muito bom ali na parte de montar composição, de montar estratégia. Você pode pagar pra esse cara que tá ensinando o seu aluno. Você pode fazer até isso. Cara, que coisa maluca, mano. Cara, muito, muito mais robusto. O próprio site vai tomar conta da escolinha pra você. Você não vai precisar ficar entrando em contato com o aluno, dizer, ó, manda carteira, confirma aí se chegou, não sei o quê. Não. O próprio site vai fazer essa distribuição de tokens. E isso é muito bom, principalmente pra quem tem muitos alunos, né? Porque quando você tem só um aluno, beleza, mas se você tivesse, sei lá, 10, 20, 30 alunos, cara, isso aqui vai facilitar muito, mais, muito, mais, muito mesmo. Sensacional isso aqui que eles já pensaram, né? Também vai ter um sistema de referência, inclusive, eu vou deixar aqui o meu link se esse vídeo te ajudou, se você também quer ajudar aqui o canal, né? Eu vou deixar aqui o meu link caso você queira utilizar ele. E aí você já vai estar ajudando o canal de uma forma, sim, imensurável, cara. Sério, de verdade, eu agradeço demais. Mas, inclusive, se você usar o meu link de referência, deixa aqui nos comentários, né, pra mim saber quem foi. E eu puder agradecer esse anjo, né, cara? Então, vamos lá. Criptóides limitados, valor ilimitado, né? Haverá um número máximo de criptóides pra garantir a estabilidade do jogo a longo prazo e sustentabilidade do ecossistema Play 2N, né? Temos aqui os parceiros do projeto, né? E você também pode dar uma olhada aí no ITPP caso você queira saber mais sobre o jogo. Agora, vamos aqui jogar o jogo. Você vai vir aqui, ó, em Play Now. Ou você pode vir aqui no dashboard, né? Todos os links vão estar aí na descrição. Você vai clicar aqui, ó, em Play Now. Vai abrir uma nova aba. Você vai esperar carregar, né? Vai esperar fazer o carregamento. Beleza, fez login aqui, ó. Você vai colocar o seu e-mail e a sua senha. E depois vai preencher esse capture. Beleza, preenchido. Vai estar logando aqui. Você espera um pouquinho. Esse foi o time que eu ganhei, tá certo, gente? Eu ganhei aqui, ó, três monstrinhas aqui. Esses três aqui. Inclusive, eu até gostei da composição, né? Parece que o jogo já lhe dá um time com a composição legal pra você jogar. E aí, rapaziada, você pode fazer o check-in aqui, ó. Né? Você pode assinar aqui. Você ganha um check-in. Você ganha esse martelinho. Com esse martelinho aqui, ó, você pode pegar um ovo novo, né? Aqui, ó. Dá a Smash aqui, ó. Ó. Ganhamos um novo criptóide aqui, cara. Que da hora, né? Essa classe aqui, cara, lembra muito o pássaro, né? O pássaro lá do Axie. Mas, enfim. Vamos montar aqui nossa comp. Se você vier aqui em treinamento... Vou colocar assim. Vamos dar um save. E, cara, quando você der um fight aqui, é como se você entrasse numa luta PVP, ó. Ele vai dar match aqui com... Eu não sei se é uma inteligência artificial, se é o computador, ou se é outro jogador. Mas eu acho que é contra o computador aqui, tá? E aí, ó. Você seleciona as cartas que você quer. Aqui tem toda a sequência de personagens que vão jogar primeiro. E vamos lá, né, cara? Deixa eu ver. E aí, ó. Você seleciona as suas cartas. Aí é só esperar, cara. Vamos torcer pra gente conseguir ganhar aqui. O cara roubou uma carta minha ali. Então, esse é o World of Cryptoids. E aqui, gente, se a gente for olhar aqui o gráfico da moeda, né, do CGC. Vamos entrar aqui na Pocoin. O CGC tá custando 0.057. E o CAC, né, que é a moeda que a gente ganha por completar as missões dentro do jogo. Vamos ver quanto é que tá custando aqui o CAC. O CAC tá custando, cara, 0.57, né, mano? Então, se você ganha 10 moedas dessa daí no jogo, você já tem 5 dólares, né? Com 10 moedinhas, né? Eu acredito que a galera tira mais do que isso aqui, né, mano? Tem gente tirando 150 aqui, ó. 138, 274. Que tá dando uma grana muito, muito boa, né, mano? Muito, muito da hora. E o bagulho chegou a bater aqui, ó. 1,30, né, mano? 1,40. Enfim. Jogo vai... Eu acho que esse jogo tem tudo pra bombar, cara. Pra hypar demais, demais, demais mesmo, beleza? Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, sapeca o like nesse vídeo e se inscreve no canal ativando o sininho pra você não perder nenhuma notificação, tá certo? Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram de graça, tá certo, mano? A gente passa os melhores carros. Tudo na faixa, tudo 0800, né? Diferente de muitas comunidades aí que o pessoal vende. Até comunidade de jogo NFT, né, cara? Os caras que criaram isso, eles vendem areia no deserto, né, cara? Mas, enfim. É isso. Fiquem firmes e até o próximo vídeo. Um abraço. Fui!